Chá de Lozna para estimular a falta de apetite Chá de Lozna para estimular a falta de apetite é uma boa alternativa de chá saudável, além de ajudar a estimular a falta de apetite. Os famosos chá detox, vem fazendo o maior sucesso e não é por acaso. Além de hidratantes e saborosos, os chá detox em geral tem ação desintoxiante, isto é, ajuda o nosso organismo a eliminar toxinas, aumentando assim o bem-estar e ajudando a prevenir inúmeras doenças. Chá de Lozna Benefícios do chá detox, com a rotina pós-moderna, a correria do dia a dia e a má alimentação acabam contribuindo para aumentar os níveis de toxinas presentes no nosso corpo. Além das já produzidas naturalmente, ainda estamos em contato diariamente com agrotóxicos, medicamentos e agentes poluidores. O resultado dessa soma não é positivo. Essas substâncias, quando se encontram, sobrecarregam e atrapalham o pleno funcionamento do organismo. Ingredientes naturais, frescos e ricos em fibras, e também chamados de alimentos detox, são os grandes responsáveis pela eliminação dessas toxinas. Eles agem junto com o fígado e têm a capacidade de filtrar e eliminar as substâncias nocivas do organismo. Então, vamos conhecer melhor os benefícios do chá detox para a saúde. Chá detox ajuda a emagrecer e com saúde, pois eliminar toxinas, proporcionar saciedade e acelerar o metabolismo. Os chá detox agem como o diurético combatendo a retenção de líquidos. Os chá detox estimulam o funcionamento do sistema imunológico. Os chá detox melhoram o sistema digestivo. Os chá detox estimulam o funcionamento do intestino. Os chá detox hidratam a pele. Os chá detox melhoram o sono. Os chá detox aumentam a disposição. Os chá detox estimulam o desempenho da memória. Os chá detox são ricos em vitaminas e minerais essenciais ao organismo. Os chá detox aumentam a disposição ao longo do dia. Existem muitas vantagens desta dieta se comparada às outras. Não exige cardápios extremamente complicados que mais parecem um banquete para celebridades. Não causa mau humor e falta de disposição e também não provoca a compulsão alimentar que todas as pessoas passam após o período de uma dieta. A realidade é que a dieta detox é tão simples e prazerosa que seria injusto chamá-la de dieta porque, geralmente, esta palavra tem uma conotação negativa entre aqueles que querem emagrecer. Além disso, o mais correto seria chamá-la de hábito detox. Agora, vamos conhecer melhor os benefícios do losna e erva doce para a saúde. Benefícios de losna. Essa planta, caracterizada pelo seu sabor amargo, tem a capacidade de elevar a secreção bilhar e, assim, ajudar no funcionamento correto do fígado. Além de ser tônica e estimulante, o chá de losna auxilia na circulação sanguínea do órgão e ajuda a evitar vômitos. A losna auxilia no tratamento de anemias. A losna ativa a circulação sanguínea. A losna aminiza a azia e dispepsias. A losna alivia as cólicas intestinais. Também limpa e normaliza o funcionamento do estômago. A losna ajuda no tratamento dos rins, bexiga e pulmões. A losna ameniza menstruações difíceis e dolorosas. Também regulariza o ciclo menstrual. A losna age como estimulante de apetite e da digestão, mostrando-se útil para tratamentos de anorexia e quadros parecidos. Benefícios da erva doce. A erva doce é uma das ervas mais consumidas do Brasil. Seja por seu cheiro, seu sabor ou pelos benefícios que lhe proporciona. Confira. A erva doce combate gases intestinais. Por isso, é muito usado por quem sofre de flatulências. Esse benefício também faz com que as mães façam as crianças tomarem o chá de erva doce. A erva doce é benéfica para mães que amamentam. O chá de erva doce aumenta a produção de leite e passam para o bebê. Através do leite materno, a erva doce ajuda na prevenção de cólicas que costumam afetar os pequenos durante os primeiros meses de vida. A erva doce trata desconfortável indigestão. A erva doce estimula o apetite, sendo bom para quem está com fastio. A erva doce combate a tosse. A erva doce afrouxa o catarro da garganta. A erva doce previne o mau hálito. A erva doce ajuda a melhorar a prisão de ventre. Então, agora que já conhecemos as propriedades benéficas de losna e erva doce. Então, confira agora as receitas do chá de losna para estimular a falta de apetite. Ingredientes 1 xícara chá de água 1 barra 2 colher Sopa de folhas secas de losna 1 barra 2 colher Sopa de sementes frescas de erva doce Modo de preparo Em uma chaleira, ferva 2 xícaras, chá, de água, e coloque as folhas de losna e as sementes de erva doce. Abafe e deixe descansar por 15 minutos. Coe em seguida. Tome 3 colheres Sopa a cada 6 horas.